Música Bom, de volta com o Namira do Pro Eu quero lembrar vocês que hoje, no final desse bloco aqui Eu vou falar quem foi o sorteado, quem foi o vencedor da trilogia do Dan Harrington Que eu sortei naquele joguinho de micro que a gente fez no Poker Stars E o Brunão da Card Player lá mandou a cortesia pra gente A gente falou, já que você vai fazer esse micro Então eu já sortei uma trilogia do Dan Harrington pra galera ficar feliz Então a gente já sorteou o resultado daqui No final do bloco eu vou contar pra vocês quem foi o campeão da trilogia Que vai aumentar os seus conhecimentos no Poker Bom, paramos no Asi 8 off Vou passar pra próxima mão Vem um Asi 2 off também, no botão O Ace 1-1 dá bet de R$9,900 O Alexandre Folda, o Asi 2 do botão Justo, o cara deu bet de R$9,900 Ficou com 13 Big Blinds pra trás Não precisa Asi 2 off Jogar contra esse cara do TG mais 1 dando bet com 13 Big Blinds pra trás Mas aí vem uma jogada bem fraca Eu vou analisar porque tem que analisar São mais importantes as mãos que você não tá participando do que as que você tá Pra você ver o que esses caras fazem E ele dá bet de R$9,900 Quando chega nesse card kit aqui, ó Ele dá call de R$9,900 E fica com R$83 pra trás 20 BB pra trás E Fold O do Big Blind O flop bate R$5,6,9 Ele sai lead de R$12 Num bot de R$27 O cara estoura R$67 Ele dá call O cara lá abre par de R$8 e abre par de R$7 Por que que eu acho que essa jogada é muito ruim por parte do card kit? Não dá pra você dar call esperando um flop bonito com par de R$7 Contra um cara que tem 12 Big Blinds pra trás Não tem condição de você fazer isso Você pode dar call por R$7 que a gente fala Ou seja, vou procurar uma trinca Partindo do princípio que a gente trinca 1 em 8 Ou seja, a cada 8 mãos que você joga um par Você trinca esse par Se você jogar essas 8 mãos, você vai trincar 1 em 8 A matemática pra trincar é difícil, é longa Ou seja, joga 8 vezes pra trincar 1 Você vai dar essa oportunidade de dar call pré-flop no blind de R$2.000, R$4.000 Call num bet de R$10.000 praticamente R$9.900 Um call de R$10.000 Pro cara ficar com 10 Big Blinds pra trás Se você não acertar trinca, você dá check Ou se você não acertar um flop muito bonito Que é esse caso aqui, R$5,6,9 é um flop muito bonito pra quem tem par de R$7 Ele não sabe o cara tem par de R$8 ou outro lado Então você vai jogar pra acertar um flop bonito Porque qualquer outro flop que fica esquisito, você vai dar check fold E o cara vai te blefar muitas vezes O cara de asa e rei lá vai estourar e vai te blefar Flop, dama 9,5 O que você vai fazer com par de 7? Check Ele estoura 10 BB, você fold E o cara tem lá asa e 10 É isso que você vai fazer Você vai dar a expectativa pro cara de te blefar em diversas mãos Sendo que ele tem só 10 Big Blinds pra trás Então, acha que o par de 7 não é bom pra jogar contra esse cara? Tá analisando o cara, o cara é tight Mesmo ele estando com 13 Big Blinds Folda Não vai dar call de R$9.900 Acha que o par de 7 pode ser bom? Pode ser flip ou pode ser bom até dominado? Estoura Você tem 20 Big Blinds Você tem 19 Big Blinds pra trás No caso do cara de kit Então, eu acho importante fazer essa análise Pra As próximas mãos que estiver jogando contra esses caras Tem que estar preparado E aí você deixou o cara com um stack de 161 mil Numa jogada bizonha Desse camarada aqui Quer dizer, nem sei se deixou, né? Vamos ver se não bateu alguma coisa aqui Bateu 7 dele, a trinca, o outro seguiu E... bem feito Bem feito é boa Bobão Bom, vambora Dami 3 off Par de 3 Fold, fold, fold O HP Lego aqui Tem 53 pra trás Soltou 12 no pano O Alexandre foldou o par de 3 Se você não foldasse tudo, Alexandre Eu ia falar que você tinha jogado bem Essa daqui você jogou bem Tá certo Tem que foldar o par de 3 Não tem que dar call De jeito nenhum dar call Porque o cara é o mesmo exemplo do cara lá do par de 7 O cara tem 53 pra trás só Estourar o par de 3 Eu não gosto Tem muito jogador que faz isso Muito Eu tava jogando ontem online com alguns brasileiros E os caras estavam fazendo isso Mas eu não curto Não é da minha praia jogar esse par de 3 dessa forma Porque assim, você sabe que ele vai dar call, né? Ou pelo menos Você espera que ele não seja ruim o suficiente pra dar fold Com 10 big blinds pra trás E partindo desse princípio Que mão que você pega que você tá felizasso com o par de 3 Só o par de 2 De resto tá flipando com tudo Ou uma dominada lá As e 3, as e 2 Mas é difícil, né? A maioria você vai flipar Se você não estiver jogando por 2 altos Então Eu não curto Bom E aí o cara queimou a minha língua, né? Ele era ruim o suficiente pra dar fold Ok, ele deu bad de 12 Ficou com 53 O cara foi ao índice de 112 Ele foldou Que beleza, hein? Precisa dizer que eu não passo antes a mão aqui, né? Às vezes Bom, 5 e 3 off 5 e 6 off Sem ação 8 e 9 off Sem ação 5 e 2 no botão Valete 2 E aí mudamos de mesa de novo Infelizmente Mudamos de mesa Uma mesa que tinha aqueles parceiros Não era bom de ser abandonada, né? Mas vamos lá Valete 2 off Eu tô vendo pelo stack aqui 196 mil Ele continua no mesmo stack 40 big blinds Dami 4 8 e 3 6 e 4 As e 3 off Ele foldou 9 e 10 no botão Ele deu check Só o colealaf Aqui Deu Limpe O small completou O Alexandre deu check Obviamente Check é bom Ainda mais De novo Mudamos de mesa de novo Então respira Ele deu check de novo O cara deu batch de 5 mil Fold Fold Então não teve ação nenhuma Rei 3 Sem ação 4 e 2 no botão Passar pelas mãos do botão Pra ver se teve Algum tipo de gracinha Nenhuma Esse ace One aqui É o mesmo jogador Lá da outra mesa Lembra? Do par de 8 Que jogou contra o par de 7 Daquele parceiraço Ele abre de novo Então já é a segunda mão Seguida que ele abre Opa Olha o Alexandre Bicho Vamos ver o que aconteceu O cara deu batch De 12,900 O Alexandre Tribetou light Ele Que isso, hein? Brincadeira Fiquei feliz agora Cheguei em fold Vamos ver o Alexandre Call O cara call Flop 7 Valete 9 Check 27,800 Fold Ê! Alexandre Que beleza Agora me deixou feliz Será que ele tava assistindo Os programas antes aqui? Aí no meio do programa Ele Tô brincando Ele já mandou O rin de history aqui antes Parabéns, Alexandre Agora jogou fino, cara Ó Jogou chique Eu só não sei se é betarice Esse flop Esse flop dá pra slow play Tem broca e para Não é pouca coisa Mas jogou fino, ou seja, jogou sem carta Entendeu? Não esperou vir em carta Foi a primeira vez que eu via A não ser que eu tenha comido bola em alguma outra mão Se eu comi bola você me desculpa, mas a primeira vez Pelo menos nos blinds altos O Alexandre vai puxar um pote aí, vai voltar pra 223 mil de stack Sem depender De vir o Azaz, o Rei Rei, o Dama a Dama O Azrei, o Azvalete, o Azze sei lá o que Parabéns, jogou chique E outra Parou o tribet light em cima do bet do TG E sabe por que ele fez isso? Porque é o segundo bet seguido do cara O cara deu bet em uma, deu bet na outra e o Alexandre se irritou Então, tá certo Não tem que jogar pela irritação, mas tem que pegar essa Essa sensibilidade da mesa mesmo Tem que sentir a mesa, ver quem que tá acelerando demais E não custa nada dar a castigada Perfeito, cara Jogou fino Fiquei feliz agora 5 e 4 off, Dama e 5 off Dama e 6 nada Valete e 4, Azze e 4 no small Ah não, Alexandre, aí não Essa foi mal, bicho Ó, vamos passar de novo a mão Bom, ele tem as e 4 de copas no small blind, tá? Blind 2 e 500, 5 mil A mesa roda em fold O cara da bet aqui, ó O Nero Nup Ele tem, ele dá bet de 11,650 E fica com 19 big blinds pra trás O Alexandre decide dar call De Azze e 4 do small blind Não gosto, cara Não acho legal esse tipo de jogada Na minha opinião, não é lucrativa no médio e longo prazo Por quê? O cara tem 19 bebês pra trás só A certeza Tipo, quando o cara que tem 19 bebês do cutoff abre Ele tem praticamente a certeza na cabeça dele lá Na casa dele, lá onde ele tá, no Afeganistão No Iraque, não sei Ele tem a certeza que ele vai se betar, cara Ele não tá indo pra latar, entendeu? Ele não tá indo pra você dar check E ele, ah, não, agora eu fiquei com medo Não vou me jogar Normalmente as pessoas vão se betar Então, normalmente, de Azze e 4 de suited Você não vai acertar um flop É difícil de se acertar o flop Não é fácil Como toda mão É difícil de se acertar o flop Então, normalmente, você vai dar check Jogando sem posição Normalmente, ele vai se betar no desespero E, normalmente, você vai ter que largar Então, não é Jogar fora de posição contra um cara com esse stack Não é a melhor coisa do mundo, entendeu? Se você joga contra um cara grande, por exemplo De stack Você é grande de stack Está com um par de dois Faz mais sentido Você fala, cara, agora eu vou jogar pro valor Ou se você joga esse Azze e 4 Contra um cara média Ou um cara grande de stack no botão Faz sentido Você fala, cara, vou usar da posição E agora eu vou Manusear a mão aqui do jeito que eu quiser Agora, jogando do Small Blind Não faz muito sentido Mas aí veio pior Aí o cara dá fold, o Big Blind Aí bate Azze e Rei Aí o Alexandre sai do um quei betando 15, 550 Num Quais são as mãos Que você vai tomar blefe aqui, cara? Sendo que o cara que agrediu o pré-flop Você acha que o cara que agrediu o pré-flop O cara fala assim Cara, esse cara no board Azze e Rei e 10 Vai sair betando Sendo que eu que agredi Ele deu call só pro pré-flop Vai tomar Outra Normalmente é isso Um cara médio Entre o ruim e o médio pra cima O cara faz isso já Não tem porquê de não fazer, tá ligado? É óbvio que ele vai te Ele vai te Qualquer draw aqui Rei e dama Qualquer draw de ouros Qualquer Rei e valete Dez e valete E as mãos que você está perdendo também Azze e Rei Azze e Dez Azze e Dama Azze e Valete Qualquer mão ele vai te fazer isso Agora Que sentido vai se dar bet de 15,555 Pra perder 15,555 Se você não sabe se você está Se você está sendo blefado ou não? Não tem necessidade disso Sendo que tem um monte de mão Um monte Que se você der check aqui E ele dá o bet de 555 E você dá call Já que você deu call pro pré-flop Tem um monte de carta Que vai batendo tânil Que você vai inibir a ação dele Dependendo de que carta que ele tem lá Que jogo que ele tem lá E aí você vai conseguir controlar o aposto De uma forma mais legal Pra tentar pelo menos chegar no showdown E ver se seu asa é bom Você que decidiu jogar de Azze e 4 Você acertou o aso pra foldar? Não faz Não faz Não que a gente nunca fold top perna Não é isso Mas não faz sentido A dinâmica da jogada Você saiu betando Pra Ou ser tomado blefe Ou Não saber Ficar numa posição que você não sabe onde você tá Entendeu? E normalmente essa aposta aqui é feita Por aquele cara que fala assim Ah não, eu vou apostar aqui pra ver onde eu tô Pra ver Para Para que esse conceito Esse conceito é anti-quadra Não existe Esse conceito é o conceito lá do vô Que perdeu o apartamento A fazenda Não tem sentido Entendeu? Controla o aposto Você acertou a tua perna Acertou? Check Ele bete 12 Você vai pro time bank Pensa Vem call 12 mil Não custa nada Não tem Não tem o porquê de jogar diferente essa mão Sendo que Pra mim já dá o call Pra flop já é errado Mas tô falando Tô analisando daí pra frente Do flop pra frente Então não vejo muito sentido Bom, é isso Eu vou parar nessa mão então Do Asi 4 Programa de segunda-feira Ele deu bet de 40 Tá vendo? E o Alexandre foi lá E foldou a mão Então É Não gosto desse jeito que o Alexandre jogou essa mão aqui não Foi bem fraco pra mim Tudo que você fez de bonito lá na 10 e 7 Você fez de errado aqui na minha opinião Não faz muito sentido Nunca vamos saber se você tava sendo blefado ou não Mas é a dinâmica que manda Bom Vou falar então o campeão da trilogia do Dan Harrington Selecionado aqui pelo meu amigo Flávio Que foi lá e sorteou com auditoria da Price Tudo Tudo chique O vencedor foi o Anderson Nascimento Beleza? O e-mail dele é Anderson.msn.com Mora no Cangaíba, São Paulo E... Oi? Ah, desculpa O e-mail dele é ByAnderson Arroba MSN.com E... Mora no Cangaíba, São Paulo Não acha você que a gente escolheu aqui de São Paulo não Pra ficar mais fácil Porque os livros não vêm daqui de São Paulo Vêm de BH Que é onde tá a editora Reis E lá do Brunão Então, Brunão Prepara aí Tá assistindo o programa Prepara pra mandar pro Anderson O Nascimento A trilogia e os três livros do Dan Harrington Que são muito legais E o Anderson vai Vai gostar bastante Beleza? É o fim do programa de hoje Amanhã tem mais Hoje é segunda-feira Amanhã, terça-feira A gente tem mais Alexandre Maluchelli Aqui no torneio de 2 e 20 Que ele pegou em terceiro lugar Fechado? Abraço Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho